Os terópodes são um grupo de dinossauros que surgiu há mais de 200 milhões de anos e habitam todos os continentes ainda hoje. Eles são conhecidos por suas adaptações que os tornaram os mais rápidos e aerodinâmicos de todos os dinossauros. Uma das principais características que contribuíram para sua agilidade e resistência foi o sistema de sacos aéreos, que permitiu uma respiração mais eficiente e a capacidade de invadir os ossos do esqueleto com câmaras pneumáticas. Esse sistema é fundamental para entender a evolução dos terópodes e sua adaptação para esses diferentes ambientes do mundo. Hoje vamos falar sobre o nosso artigo recente que desvendou um mistério sobre a evolução dos dinossauros terópodes. Esse artigo, publicado na revista Journal of Anatomy, investiga a evolução do sistema de sacos aéreos em terópodes, esses grupos de dinossauros que incluem os mais longevos e os únicos que sobreviveram até hoje na forma das aves. Recentemente, pesquisadores descobriram que o sistema de sacos aéreos evoluiu pelo menos três vezes de forma independente nos ave metatarsalianos. Esse grupo que inclui os pterossauros, os saurópodes e os terópodes. Enquanto os saurópodes apresentam uma arquitetura pneumatizada complexa nas suas vértebras, os terópodes ainda são menos compreendidos nesse aspecto. Nesse estudo, nós analisamos o esqueleto axial de dois dinossauros terópodes, o Majungasaurus, um tipo de ceratossauriano, e o Rahonavis, um paraviano. Ambos foram encontrados na formação Maevarano, no norte de Madagascar, durante expedições realizadas nos últimos 30 anos. Nossa equipe utilizou tomografia computadorizada desses fósseis para detectar os padrões de pneumatização nos ossos e comparar com outros grupos de terópodes. O estudo revelou que o Majungasaurus, um dinossauro cuja linhagem se encontra mais próxima à origem dos terópodes, apresenta algumas vértebras com espinhos neurais e centros sem pneumaticidade, apesar de possuir características que poderiam indicar inadvertidamente que havia pneumaticidade ali. Isso sugere que a pneumatização nos terópodes pode ter evoluído de forma diferente da observada nos sauropodes. Por outro lado, Rahonavis, um paraviano próximo aos raptores e às aves, apresenta uma pneumatização mais complexa, o que pode ter proporcionado vantagens em voos e escaladas. Comparando com outros dinossauros terópodes representados nos grandes grupos, é possível observar o momento na pneumaticidade e na complexidade dessas estruturas, desde o Majungasaurus até as cegonhas que vemos hoje em dia. A compreensão da evolução do sistema de sacos aéreos nos terópodes tem implicações para a biologia evolutiva e para a paleontologia. Ela pode ajudar a elucidar como os dinossauros se adaptaram a diferentes ambientes e como essas adaptações influenciaram na sua sobrevivência. Além disso, futuros estudos sobre os primeiros terópodes vão poder fornecer mais informações sobre a evolução desse sistema respiratório. Esperamos que esse artigo tenha sido interessante e informativo para vocês. Lembre-se que a ciência é um processo contínuo de descoberta e compreensão. Essa pesquisa foi financiada pela Fundação Norte Rio Grandense de Pesquisa e Cultura e pela Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de dar um like e de se inscrever no nosso canal para mais conteúdos sobre ciência e história natural. Até a próxima!